salve maria todos bem vindos ao nosso canal hoje dia de são francisco de assis gostaria de falar um pouco da vida desse santo vida muito bonita segundo vários santos e peço para você se inscreva no canal deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos são francisco de assis ele teve uma vida muito intensa muitas pessoas lembram dele por parte de animais e etc é algo bonito porém é muito digamos que é superficial tem muitas coisas na vida do santo que fazem enriquecer nossa santidade nosso caminhar de fé e etc e aqui eu vou deixar algumas coisas não posso deixar tudo óbvio para deixar essa live muito grande tudo mais mas uma das principais coisas que eu vou começar aqui foi a vida de oração e conversão de são francisco de assis muitos conhecem que são francisco de assis ele já não nasceu digamos que santo era uma pessoa mundana ele que era para ser soldado foi ali a soldado é viveu naquele tempo digamos que das cruzadas e tudo mais só que algo francisco tocou profundamente ele e ele viu que deus estava chamando para uma missão maior francisco restaura minha igreja de começo ele pensou que era para restaurar as digamos que é paredes estavam feias lá tudo mais mas a mensagem foi um pouco profunda e com isso ele viu que deveria ajudar a restaurar o espírito e etc no meio da conversão no meio da adoração no seu jesus cristo ele fundou a ordem digamos que com carisma dele teve seus altos e baixos muitas dificuldades e tudo mais e no fim do vídeo eu vou indicar alguns livros muito bons para você aprender mais sobre a vida a obra e também a ordem franciscana vai ser muito bom e assim ele pode reunir pessoas para poder também adorar a jesus ele não foi padre ele foi apenas um irmão comum nessa pequenez ele fez muitas coisas coisas fez as regras ordem aquela coisa toda ele viveu também uma vida intensa de penitência e aqui eu quero entrar na questão de que são francisco sem cruz não dá são francisco não pode ser lembrado sem a cruz de cristo não pode ser lembrado sem aquela vida digamos que de ortodoxia na fé ele passou por várias é digamos que tentações e uma delas exemplificar ele preferiu ser atear a fogueira se eu não estou enganado para que ele não caia na tentação e também a outra pessoa não essa imagem que vocês veem é muito bela eu acho ela magnífica de são francisco abraçada jesus aos pés da cruz de cristo essa foi realmente a vida do santo essa realmente a vida também deve ser a nossa vida de oração profunda se aprofundar nas orações penitência caridade também é o bom louvável para bem recordar dele nós devemos não somente deixar aquela parte de animais fixado ele diz exatamente sobre os animais eles são criaturas de deus foram feitas para poder não somente mobilizar a terra mas poder ajudar a gente come os animais a galinha um frango frito carne de boi aquela coisa toda a gente usa também os animais para poder ajudar no dia a dia na fazenda ajudar também na caça como cachorro uma raposa e por aí vai lembrando bem naquela parte de noé quando lançou a pomba para ver se estava tudo ok ela voltou com um ramo de oliveira o animal ele foi usado por deus para poder levar uma mensagem uma mensagem uma mensagem a tranquilidade e da instalação de noé de volta a terra estava tudo ok poderia voltar pegar a arca e despejar os animais as pessoas que estavam ali para viver um novo tempo e a vida de são francisco parte orante ela deve ser limitada por todos nós não somente por aqueles que são virgiosos etc etc cada um dos católicos é chamado a viver o carisma franciscano ele é muito rico para a igreja então tantos santos que nós vimos são franciscanos vamos lá são 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 que o décimo da ordem franciscana o santo também que são não santo por enquanto mas freio damião freio damião nos conhecemos ele foi o freio caputinha são domingos e tantos outros eles viveram bem entenderam bem a mensagem de são francisco a mensagem de levar cristo crucificado entender o quão belo foi a passagem de cristo no seu sacrifício e também que nós devemos fazer isso tem um certo aqui muito interessante que ele fala mesmo por exemplo já no hábito de são francisco ele já tinha os sinais é da penitência ele vestiu um hábito marrom com um símbolo o que é esse cheque é o cordão e ele buscava fazer que os outros irmãos se vestissem também dessa mesma forma em seu apostolado itinerante e com a promoção de seus penitentes francisco de assisto contribui de forma extraordinária na revitalização da vida espiritual dos leigos cristãos fazendo os participantes de sua mesma experiência evangélica a mesma coisa que são francisco que viveu aquela coisa de penitência de cartagem etc ele queria que todos vivessem também vivessem também oração jejum esmola e etc dessa forma o carisma franciscano foi se estendendo aos seculares e estes constituem uma parte essencial da família franciscana foram criados vários foram criados vários ramos do franciscanismo muitas pessoas estavam interessadas não somente pessoas que queriam viver como religiosos mas também leigos também outro santo são luís da França bem lembrado ele também era um santo franciscano o testamento dele é ótimo pesquisem também para os investigadores sobre a prova dos testemunhos históricos sempre admitiram a relação casual causa efeito existente entre são francisco e os penitentes franciscanos que seria digamos uma ordem sim mas faz aproximadamente um século que começou uma interessante discussão sobre a relação entre são francisco e sua ordem de penitência entre esta ordem e as outras ordens da família franciscana depois conheço essa ordem dos penitentes franciscanos muito interessante a penitência ela ajuda muito as pessoas se aproximarem de Deus criarem uma vida orante boa uma vida de caridade também não tem como irmãos ter uma vida de católico bom de católico caridoso bom sem estar ligado justamente o que a igreja pede oração bem-rizar penitências etc no tempo de são francisco qual ele foi chamado a restaurar a igreja de cristo as pessoas infelizmente estavam domadas de uma como posso dizer uma maledrez espiritual algumas pessoas de fato muito tinham fé acontecia várias coisas erradas e são francisco de assis começou primeiramente convertendo-se ele começou primeiramente se convertendo buscando a conversão aliás nada nós podemos fazer sem buscar a nossa conversão é tempo perdido querer criticar x ou y sem primeiro querer cuidar da vida alheia vamos assim sempre de fato buscar a sua própria conversão disso vieram as cruzes porque não são francisco de assis teve muitas muitas cruzes isso fez ainda mais ele se aproximar de jesus cristo história muito boa no link do canal aqui da descrição do canal desse vídeo vou deixar o link do vídeo que eu fiz faz um tempinho aí atrás sobre a vida de são franciscano agora os livros que eu queria indicar um deles é os escritos de são francisco muito bom que são francisco não deixou não deixou somente essas obras digamos assim regras etc mas os escritos dele que foram para as pessoas que queriam aderir o seu carisma aqui ele tem desse livro se tem regras buladas e regras não buladas tem também um pouco de cronologia da vida de são francisco algumas cartas até mesmo carta sinto outono cartas clérigos muito interessante aqui tem uma parte muito boa na regras que tem a mão bulada ele se dirige aos irmãos como eles devem viver castidade obediência pobreza ele fala até mesmo das recepções das vestes ele também deixa algumas coisas da ordem para as pessoas refletirem que fazem parte da parte da ordem franciscano que querem levar o carisma vou ler um trecho de um o amor diz o senhor amai vossos inimigos fazei bem aqueles que os odeiam e orai por aqueles que os perseguem e caluniam ama verdadeiramente ao seu inimigo quem não se lamenta por causa da injúria que este lhe faz mas por amor a Deus se consome por causa do pecado da sua própria alma e mostrar-lhes as obras o amor isso faz a gente lembrar também uma frase de São Francisco que ele fala temos cuidado com a nossa vida pois pode ser o único evangelho de algumas pessoas entrando profundamente nessa frase o que ele quer mostrar é que cada pessoa deve viver de fato o evangelho deve mostrar com a sua vida o evangelho e as outras pessoas de nada vale só ficar e não ter ações concretas tem que ter obras tem que ter a fé tem que estudar a doutrina da igreja tem que fazer de fato o que Deus quer o que Deus pede para algumas pessoas somente falar não vai digamos que é bastar agora quando ela vê a pessoa ali ajoelhada frente ao sacrário indo a missa todo domingo e fazendo orações orações rezando o Santo Terço etc. aquilo estiga aquilo também é o evangelho e São Francisco de Assis ele queria de fato falar isso chamar também todos de convulsão oração jejum esmola penitência muito bom esse livro qual indiquei agora há pouco agora tem um outro também ótimo aqui deixa eu ver de Chesterton São Francisco de Assis da Editora Quesa muito bom muito bom é um livro qual Chesterton ele fala sobre faz umas reflexões sobre a vida de São Francisco sobre passagens da vida dele e tudo mais da Editora Eclésia aqui no sumário para vocês terem uma ideia tem os capítulos que eu falo não é o pobrezinho como ele faz uma reflexão sobre São Francisco a pobreza e etc. São Francisco contra o construtor São Francisco guerreiro o mundo que São Francisco encontrou o espelho de Cristo milagres e morte o testamento de São Francisco tem outras coisas aqui que ele fala sobre a vida de São Francisco aqui tem uma frase que eu gostaria de falar e fazer uma reflexão abre aspas a transição do homem bom para o santo é uma espécie de revolução vamos explicar pelo qual alguém a quem todas as coisas ilustram e ilumina o Deus torna-se alguém a quem Deus ilustra e ilumina todas as coisas essa revolução ele quer ele quer dizer a mudança de fato do homem velho daquele homem mudando etc. para o qual o homem que Deus ilumina que Deus pode estudar um caminho reto e justo e essa foi de fato a vida do santo de hoje a vida de São Francisco que não foi fácil o caminho da conversão é difícil é de pedras é de dificuldades é de complicações que ninguém fique sempre murmurando e murmurando cada vez mais sobre as dificuldades sobre as dificuldades as dificuldades estão ali e elas servem justamente para a nossa santificação e isso serviu também para a santificação de São Francisco de Assis e tantos outros santos franciscanos ou não franciscanos e sempre com aquele lembrete que São Francisco não pode ser lembrado sem a cruz de Cristo se não acaba desviando de fato do propósito da vida de São Francisco de Assis que foi o evangelho grande eu creio eu tenho total certeza que São Francisco de Assis gostaria de ser lembrado por nós meros mortais aqui nesta terra ainda ele queria ser lembrado pela sua vida aos pés da cruz ponto sua vida aos pés da cruz que aí vem sua vida de oração vida de penitência jejum esmola o seu se doar a igreja de Cristo a única igreja de Cristo igreja católica apostólica romana que nesse dia Deus abençoe a todos São Francisco também e que esse vídeo sirva para fazer uma boa reflexão a todos sobre a vida do santo sobre a vida da importância da vida de inovação de junho esmola penitência é muito boa é uma vida muito teve uma vida digamos que complexa o santo muitos altos e baixos mas é tão igual quanto a nossa vida tão igual quanto os sacrifícios que todos nós devemos fazer seja religiosos leigos enfim Deus abençoe Maria Senhor Deus abençoe Deus abençoe